Oi, eu sou o Rodrigo. Oi, eu sou a Erika. E hoje estamos no Hotel Mil Flores, aqui em Bragança Paulista. Isso, a gente pegou um day use hoje, e esse day use é o que? Você tem direito a entrar 8 horas da manhã e sair às 5 horas da tarde. E maiores informações vamos deixar aí na descrição pra quem quiser vir. É um lugar bem gostoso, tem bastante coisa pra mostrar, bastante coisa pra gente ver também. Espero que a gente consiga mostrar tudo pra vocês, né? Porque a gente vai tentar mostrar aí um pouco pra vocês, tá? Segue o vídeo aí e acompanha que vai ser muito legal. Isso aí. E hoje tá muito quente, tá bom pra pegar uma piscina, hein? É verdade. E aqui tem bastante. E tem bastante recriação pra criança também. Nossa, é verdade. A gente vai tentar mostrar um pouco pra vocês. Acompanha aí. Ah, e se você não for inscrito, se inscreva no nosso canal. Isso, já deixa um like aí pra dar uma força. É isso aí. Valeu, obrigado. Acompanha aí, hein? Vamos lá. Bom, ali fica a entrada, né? A parte da recepção. Aqui é a entrada. Pra quem pega o Day Use é por aqui. Aí, vem aqui. Tem uns bestiários aqui pro pessoal do Day Use. E você pode estar utilizando aqui. Tem o feminino e masculino. Aí, aqui, ó. Tem os armários. Você pega a chave na recepção. Aí você tem esse direitão, esse armário. E, o que é mais? Tem aqui chuveiro e tal. Tem o banheiro. Tudo bem limpinho. Bem organizado. Tem até secador de cabelo aqui, ó. Quem quiser usar um secador de cabelo. Dá pra tomar uma ducha. Tem os banheiros aqui, ó. Se quiser trazer o sabonete e tudo mais. Shampoo. E é isso aí. O armário aqui É mais ou menos assim, ó. Aí, eles te dão a chave lá. Na entrada. E pronto. Aí, você deixa essas coisas aqui. Ou, se quiser deixar no seu carro ali fora. Também pode. E é só aproveitar aí o passeio. Que a gente vai aproveitar agora. Aqui é uma pista de golfe, ó. Um circuito de golfe, né. Vem aqui. Tem várias pistas, ó. Numerada. Aí, você vai indo. Uma por uma. E vai seguindo o circuito aí. Começa por aqui. Tem a parte oriental. Tem até o Cristo ali, ó. Tem até o bondinho ali, ó. Do pão de açúcar, né. Tem até o bondinho. Que legal. Que legal. E aí, filho. Tá gostando? Vamos ver ali do outro lado. Que legal. Olha lá. Tem um lugar pra ficar aqui no espaço. Tem um moinho. Tem aqui um poço. Tem um farol. Olha lá. De Roma. E é mais ou menos isso aqui. Essa parte aqui de fora. Na entrada. Mas lá dentro tem muito mais. Tem vários parquinhos ali. Tem vários parquinhos ali. Vamos fazer a torrada aqui. Vamos fazer só. Tem um bolo. Esse cereal. Meu Deus. Meu Deus. Pão. Olha que eu tenho um peixe aqui. Pasquinho. Certo. Esse óleo. Aqui ficam as áreas das piscinas. Os parquinhos. Aqui é onde sobe para os quartos. Tem os quartos ali em cima. Ah. Aqui tem uma brinquedoteca também. Cheio de coisa. Nossa. Tem até os carrinhos aqui. O Pedro vai adorar isso aqui também. Sai daqui. Que lindo. Nada. O, oi. Vai. O, oi. Legal, hein. Que legal Olha só, pai, que legal É muito bem feita essas casinhas, né? Aqui, ó Vamos subir aqui, filho? Vem aqui, ó Vem Você vai subir? Eu posso também, né? Leva, mamãe Vamos lá, papai Vai aqui na frente pra mostrar Acho que entrou Olha Cuidado, hein? Vai segurando aí Ah, deixa ele sem Vamos entrar na casinha Tem escorregador aqui Mais uma casinha Vamos fazer um rolê aqui Nas casinhas de brinquedo E aí, vocês não vão vir, não? Vem Ah, acho que é melhor Segura, hein? Cadê vocês? Oi Fala, fala, filho Oi Tá aguentando o meu? Tá aguentando o meu? Aguenta de qualquer um Segura aí, filho Eee Segura Oi Chegaram Oi Oi Nossa, escorregador é bem Tá bem inclinado, né? Tá bem inclinado Tem que tomar cuidado Tem luz aqui dentro Alegria dele Nossa, tem um tucano Bem grandão lá em cima, agora que eu vi É verdade? Não, não, é de mentira Olha lá filho Vem aqui Pedro Onde que ele quer ir? Ele não quer ir não, ele quer ir no carro Nunca vi gostar tanto de carro Não queria nem sair lá do outro carrinho Tem carro aí filho? O que tem aí filho? Tem roda? Quebrou a roda? E agora, você vai arrumar? Você teve uma ideia? Isso Conserta Aê Aê Ó Ah, jogo da velha Vai Vamos jogar Vai Então vai, pode ir, começa Eu? É Aqui Então vai, gira Ah, você vai ser bola? É Então vai, eu sou X aqui embaixo do lado direito Que? Não, do lado direito aqui embaixo Aí Tá Aí O meu é esse? Esse? Tá, então é o X lá no outro lado aí Aqui? É Tá Ah Isso assim confunde cara É O meu é esse então? Então o meu é X do lado aí ó Aí é Tá E agora? Agora acho que Deu velha, porque se você escolher aqui, eu vou escolher aqui e acabou Né? 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 Então deu Ganhamos, ganhamos Hahaha Aqui, outro lugar aqui Legal 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 Eee Eee Que pedra Ó Ó Ó É Que é o Bubu Não quer saber de nada não, quer saber do carro Vai lá então Vai lá então Eeeeeee Vai filhão Isso E onde que ele veio aqui primeiro, olha lá, veio correndo aqui onde é que ele já entrou Primeira coisa que ele quis pegar, não quis saber de nada, só um carrinho Onde você vai com isso daí? Aí não, aí você vai cair, aí não dá Aí não dá E agora? E agora? Quer uma ajuda? Vamos? Qual que você vai mais? Eeeeeee Eeeeeee Nossa, esse é muito antigo Segura Põe aqui filho É Aqui Põe aqui assim, como é que é? Deixa assim ó, senão não dá, vai Ah, deixado? Vai, aqui ó, empurra aí Aqui? É Ah, tá quebrado Tá quebrado Tá quebrado Acho que tá quebrado filho Roda, roda, roda Quero outra Quero outra, olha Quero outra Tanta coisa que ele nem sabe onde que ele vai Opa Ixi Mocê Eu nem sabia de nada Opa Tchau Cê vai embora? Onde cê vai? Vem pra cá Vamos pegar o outro parquinho lá É, quanto brinquedo, né? Você nem sabe onde você vai Vamos lá no outro Nossa, agora olha isso aqui Parece um Uma Disneylândia Olha quanto brinquedo Opa A gente tava doido pra descer aqui A gente tava doido pra vir aqui Oi Olha só que legal esse parquinho, filho Olha a casinha, que legal Olha só quanto brinquedo legal Nossa senhora Será que abre essas portinhas? Não, não abre Não Não abre Olha que legal, filho Tem castelo Essa não abre, filho Ele quis abrir também Tem detalhes bonitinhos Então, olha só As florzinhas Podia abrir Eita Toca o sino Toca o sino Toca o sino Toca o sino É nossa que legal é um parquinho bem legal olha isso olha tem um lagão tem os caiaques ali tem até caiaque dá pra fazer caiaque também lá em cima tem quadra tem um balanço ali também que parquinho legal gigante olha tem até caiaque aqui pra fazer mas acho que hoje não vai dar não parece que tá arrumando aí o laguinho estão enchendo de água agora olha tem um monte de carpa ali não sei se dá pra ver tem um monte de carpa ali olha que bonita a queda d'água ali tem um lado bem grande olha lá quero ver fazer aquelas coisas lá tem as bolinhas aqui tem que acertar lá vamos ver quem acerta vamos então uma vez de cada então vai acertei um oi filho que foi vai você pé pé coloca lá o chinelo vem aqui ó vem aqui filho vamos pôr oi vai oi Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.